Adrian Newey foi visto lá perto de Maranello e os dados para o grande prêmio da China, que é final de semana de sprint, o que pode dar uma bagunçada nas coisas. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci. Vamos começar com Adrian Newey, isso mesmo. Parece que o mago da aerodinâmica foi visto perto de Maranello, o que pode indicar uma possível tratativa com a Ferrari, ainda mais agora que estão tendo aí vários rumores de que ele poderia mesmo ir para a Ferrari ou Aston Martin. A Mercedes seria uma equipe que estaria correndo por fora na tentativa de contratá-lo. Enquanto ficam os rumores, é claro que uma aparição do Adrian Newey perto de Maranello dá uma chaminha a mais em todas essas especulações. mas óbvio que nós temos que esperar para ver se vai acontecer ou não, se vai ter alguma confirmação ou não em breve. Devo dizer que eu estou usando aqui que ele pode ter sido visto e tal, teria sido visto porque não foi confirmado, tá? Então até o momento o que nós temos é uma especulação de que ele foi visto, não tem nenhuma foto, não tem nada assim confirmando, então pode ser que nem seja o Newey mesmo. Mas enfim, isso aí eu vou deixar para vocês, quem sabe o pessoal descobre aí. Bom, independentemente da equipe que o Newey for, tem camisetas de todas as equipes lá na Paddock BR, inclusive com novidades, entra aí na descrição, cupom RessacF1 para desconto e frete grátis, para você ter os melhores produtos de Fórmula 1. 100% algodão não encolhe, entra aí na Paddock BR, o link na descrição. Vamos falar sobre o grande prêmio da China que está voltando ao calendário depois de um hiato aí nesse período de pandemia de 2020 para cá, essa vai ser a primeira vez que teremos o grande prêmio da China. A última prova foi em 2019, o que significa que no regulamento atual nós não tivemos ainda, então dados são escassos. Dados, basicamente, ninguém tem sobre esses carros na China, o que pode ser um final de semana bem interessante em termos de quem sabe dar uma misturada no grid. Não sabemos como os pneus vão se portar, é uma pista que tende a ter um desgaste de pneu ali considerável. E é aí onde entram os dados da Pirelli, que vão estar aparecendo aí na sua tela. O Petrov, lá membro do canal, me mandou essa imagem na horizontal, ao invés daquela vertical que eu geralmente pego, né? Então você consegue ver as seguintes informações. Primeiro, composto C2, C3 e C4, eu esperava uma Pirelli um pouco mais conservadora do que isso, então eu estou surpreso. Eu achava que a Pirelli ia para um lado mais ali do C1 ou tal do C0, que nunca usa, né? Eu achei que eles iam mais por esse lado, estou surpreso. Você consegue ver as informações de cambagem, informação também de pressão dos pneus, você consegue ver também algumas informações da pista, e ali tração mediana, gripe do asfalto baixo, abrasividade alta e evolução da pista muito alta, estresse do pneu alta, frenagem forte, força lateral alta e downforce médio. E por que downforce médio? Já já a gente vai entrar nessa brincadeira. No gráfico dos pneus ali, no desenho do carro, você vê que a força longitudinal, a energia longitudinal na frente é bem tranquila, mas no pneu traseiro já é mediana, enquanto a energia lateral é forte tanto na frente quanto nos pneus traseiros, então existe sim essa relação aí para o grande prêmio da China. A pista de Xangai tem 16 curvas, que são aí basicamente 5.451 metros para essas 16 curvas, e você tem curvas 1, 2 e 3, são curvinhas bem difíceis, que tem um estresse no pneu também, as curvas 11, 12 e 13 também são uma ali de estresse para os pneus, e entram no retão para a curva 14. Então você tem nessas curvas que citei, uma saída rápida até, e que exige um carro equilibrado, exige um carro que vai tratar bem pneu, um carro que vai conseguir ter tanto a redução quanto essa reaceleração muito bem definida, não pode ser um carro que está brigando com o piloto, que ele não tem confiança na frenagem, na reaceleração, por isso você precisa de um downforce médio, você tem uma reta gigantesca, e tem também outros pontos de aceleração ali consideráveis, mas também precisa dessa troca um tanto quanto mais voltada para o downforce em trechos específicos. É uma pista que particularmente gosto, não vou dizer que é chata não, porque é uma pista legal, torço para que seja uma boa corrida. Existe a possibilidade de chuva na sexta e no sábado, no domingo essa possibilidade é muito menor, então não espere corrida em pista molhada, mas pelo menos para sexta e sábado existe uma chance sim de termos pista molhada. Dentre os vencedores, Lewis Hamilton é o maior vencedor da China com seis vitórias, e depois vem o Alonso com duas, ou seja, uma diferença muito grande, e do grid atual, além de Hamilton e Alonso, quem venceu foi Daniel Ricciardo com uma vitória. E um dado bem curioso aqui sobre o grande prêmio da China, é que em mais de 50% das vezes, quem largou na primeira posição venceu a corrida, então largar na frente é primordial, por duas vezes o segundo colocado no grid venceu, e por duas vezes o terceiro colocado, e por duas vezes o sexto colocado, ou seja, seria muito bom largar da pole. Quem larga da pole tem uma chance altíssima, mais de 50% de vitória. E em metade das provas disputadas em Xangai, já tivemos safety car, então existe essa possibilidade também do carro de segurança, já foram disputadas 16 provas lá, na China, todas no mesmo circuito de Xangai. Passando agora para os horários aí para vocês, primeiro treino livre, meia-noite e meia, e a classificação da sprint às 4h30 da madrugada, sexta-feira, então não perca. Sábado, sprint meia-noite, e classificação para o domingo, às 4h da madrugada. No domingo, corrida, 4h, então esses são os horários para vocês, esses horários aí eu tirei do F1 TV para vocês. Bom, falando de expectativa para o grande prêmio, não muda muito em relação àquilo que nós já estamos falando dos outros grandes prêmios. Red Bull continua sendo a favorita, a Ferrari não deve ter grandes atualizações, então não tem por que esperar muito da Ferrari até o grande prêmio de Imola, que é quando vão trazer o tal pacote deles, mas claro, talvez belisquem ali o Sérgio Pérez, porque é o que tem acontecido em ritmo puro, né? Eu até falei no último grande prêmio que se não fosse o escudo do Norris, o Pérez poderia ter brigado com o Xang diretamente, então existe sim a possibilidade da Red Bull ser ameaçada com o Sérgio Pérez, mas de resto, a Red Bull é a favorita com o Verstappen, você tem a Ferrari como provavelmente segunda força, a McLaren não espera ter uma boa corrida conforme citamos em vídeo recente, e aí a Mercedes é uma grande incógnita, a Aston Martin é uma grande incógnita, e o meio de pelotão é sempre muito embolado, ainda mais que algumas equipes estarão com atualizações para essa prova, conforme também citamos em vídeo hoje mais cedo, então dê uma olhada para você ficar por dentro das atualizações. Deve ter muita ultrapassagem, a zona de DRS é longa, você tem uma reta muito longa, deve ter sim essas trocas de posições. Torço para que seja uma corrida animada, para que seja uma corrida imprevisível, se chover melhor ainda, tende a dar uma temperada na corrida, mas a expectativa é basicamente a mesma para todos os grandes prêmios, por conta dessa ordem muito bem definida ali dos ponteiros, né? A gente sabe que o meio de pelotão é embolado, mas o que acaba chamando a atenção mesmo é ali na frente. E eu quero saber então a sua opinião sobre a expectativa para o grande prêmio da China que ocorre neste final de semana. Vamos acompanhar, fazer a cobertura normalmente. Fala aí, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada, tem também aí links da Amazon e a Instant Gaming com os melhores preços para vocês, Grifit Cards, na descrição. Um grande abraço, valeu e falou!